Representantes do governo federal e da concessionária Rumo, discutem hoje a segurança das travessias de trem. O encontro é aberto a prefeitos, vereadores e gestores de trânsito dos 73 municípios paranaenses que possuem passagens em nível. A Luciana Meazac tem as informações. É isso mesmo, Cid, essa reunião então será marcada, está marcada para uma e meia da tarde na Associação Médica de Londrina e aberta para a participação de prefeitos, vereadores, gestores envolvidos com o trânsito nas cidades. Até porque 73 municípios do estado tem passagens de trem, ou seja, há ferrovias que cortam esses municípios e principalmente na área urbana. O que é motivo de muita preocupação, principalmente em relação aos acidentes. A gente lembra que aquele acidente trágico que teve lá em Jandaia do Sul, o ônibus da APAI foi cruzar a linha férrea, acabou sendo atingido por uma locomotiva. Cinco pessoas morreram. E voltou a partir disso essa discussão em relação a essas linhas férreas que cruzam a área urbana e aí causando muitos acidentes, até porque esse não foi o primeiro e nem o último acidente. Isso acontece frequentemente aí nessas cidades que são cortadas por essas ferrovias. Então, durante essa discussão de hoje à tarde, que vai ter a participação inclusive de representantes do Ministério dos Transportes, a ideia é discutir segurança nas ferrovias, essa relação, né, cidade-ferrovia, como melhorar a segurança, e também discutir responsabilidades, principalmente em relação à manutenção. Quem é responsável é a prefeitura, é a concessionária rumo, por isso também a participação de representantes dessa concessionária, que vão tirar dúvidas, esclarecer e principalmente discutir a segurança nessas ferrovias para evitar acidentes, né. Tem aí um projeto piloto que foi implantado na cidade de Holândia, Jandaia do Sul também tem, Curitiba, de uma sinalização diferenciada nesses cruzamentos aí de trens dentro da cidade, né. A instalação de câmeras, de vigilância e também aí um semáforo, né, que automaticamente vai passar por amarelo e por vermelho diante da aproximação de uma locomotiva. São alternativas que podem ser discutidas, podem ser implantadas em outros cruzamentos para evitar mais acidentes, até porque tirar exatamente a linha ferro da cidade é mais complicado. Então a ideia é discutir, até porque o Ministério dos Transportes também tem um programa de segurança envolvendo as ferrovias que está sendo elaborado e a ideia é ter a participação também dos municípios envolvidos nessa discussão. Então, uma e meia da tarde na Associação Médica de Londrina. See you.